Uma vez eu fiquei doente, eu fui operada e eu fui 15 dias fora e toda a escola escreveu bilhetinhos para mim, coraçãozinho, volta professora, acho que está com saudade e a gente quer você de volta, foi um período muito difícil, operar não é legal, é ruim e eles sentiram muito, vai faltar a escola inteira, era muito bilhetinho, colorido com aquelas letrinhas escrito errado, assim, do jeitinho deles, eu recebi um saco de bilhetinhos, uma professora foi levar em casa ou a camada ainda com pontos e aquilo lá com certeza fez com que eu melhorasse mais rápido e isso é amor, é isso que é amor, isso fazem uns oito anos atrás, eu tenho os bilhetinhos e quando eu estou triste, eu vou lá e pego aqueles bilhetinhos, muitos donos daqueles bilhetinhos, daquelas letrinhas já são adultos hoje e eu ainda me emociono com certeza e é isso que ia ser professor, é isso, é um bilhetinho em forma de coração.